A pergunta onde está o Zeca em si é quase irónica, porque quando perguntamos por ele parece que estamos a trazer a vontade que exista quase um sebastianismo. E o trabalho que eu faço e que nós fazemos todos os dias é exatamente perceber que não há cá sebastiões, amigos, não temos cá hipóteses e não há zecas. Eu não gosto de imigrantes, mas peço comida na Glovo. O entregador é de Paquistão, Bangladesh e Índia ao Brasil. Ando de Uber e de Boots, como chamuça, franco, caril, feijoada, cachupa, gosto de samba e de mornas. Tomo grog e caipirinha, mas atenção que eu não gosto de imigrantes. Olha, ser mulher na música eu acho que é mais ou menos parecido com ser mulher na sociedade em geral. É difícil sermos ouvidas. E andamos a brincar à política, que é fazer sistemas ideológicos quando o corpo não está pronto para sentir. É pá, eu acho que qualquer pessoa incapaz de sentir não tem capacidade de pensar. Eu não olho para aquele repertório como um resultado de um esforço cultural coletivo e de uma cultura coletiva que desembocou no Zeca. Não, eu canto as canções do Zeca para tentar aceder ao processo de um músico brilhante que eu adoro e que quero compreender. Música de intervenção fazemos todos. Intervenção fazemos todos. Todos os que estamos na música que têm um lugar público, um lugar de voz perante o outro. Todos estamos a fazer intervenção. É importante que os portugueses se lembrem desse manto. Português e Portugal não é a mesma cena. Música de fundo